E aí, Marcial aqui e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje, é uma dica aí de um inscrito que ele postou lá no Discord, beleza? Eu tô um pouquinho sem tempo pra gravar vídeo, mas aí como ele tá sempre com essa dúvida lá, eu tô tentando ajudar ele vendo os vídeos dele lá que ele tá mandando. E eu resolvi gravar aqui um vídeo pra facilitar a vida dele. Então, se você também tem dúvida, entra lá no Discord, que eu tento tirar suas dúvidas lá pelo Discord. E se for uma dúvida um pouco complexa, se eu tiver bem ruim de explicar ou de entender, eu faço igual esse vídeo aqui. Eu gravo um vídeo e posto aí pra vocês, que a dúvida de vocês pode ser também de outras pessoas, beleza? Acredito eu que, pelo que eu entendi, ele quer fazer com que o personagem dele pule. E quando ele aperta o espaço de novo, ele fica meio que voando, né? Flutuando. Se eu não me engano, eu vi isso no jogo do Naruto. Acho que é Naruto ou Dragon Ball. E quando eu apertar de novo o botão, o personagem dele cai. Eu já fiz até um jogo nesse estilo. Então, eu vou dar um play. Então, aqui é o personagem, beleza? Se eu apertar o espaço, né? Ele vai pular. Normal. E se ele estiver no alto e eu apertar o espaço de novo, ele meio que vai flutuar. Se eu apertar de novo, ele vai cair ali normalmente, beleza? Então, eu acho que é isso que ele está querendo. Se eu apertar aqui e apertar de novo, ele vai fazendo ali. Isso aqui é bem simples de fazer, bem simples mesmo. E hoje nós vamos aprender a fazer isso aqui, beleza? Então, vamos lá. Eu vou trocar aqui as telas aqui. Vou jogar essa aqui pra cá. E vou jogar... Cadê a outra? Essa aqui pra cá. Beleza. Show de bola. Então, vamos lá. Aqui é um projeto vazio. Eu vou criar aqui uma cena 2D. Eu vou renomear aqui para... Vou dar o nome de Fly World. Já que esse projeto aqui, ele vai ser um compilado de várias dicas que eu vou dar pra vocês, né? Tirando dúvidas. Então, esse aqui vai ser o Fly World. Eu vou criar aqui um Charakter Body 2D. Vou dar o nome aqui de Player Fly. Ele vai voar. Vou adicionar aqui um Collision Shape. Vou renomear apenas para Collision. E vou adicionar aqui também um Sprite. Beleza. Renomear para Sprite. No Sprite aqui eu vou colocar essa cápsula aqui. Aqui na textura. Ou melhor, na Transformer, né? Eu vou colocar aqui 0.25. Vou reduzir bem aqui. E aqui a colisão eu vou colocar também uma cápsula. E vou aumentar aqui, ó. Essa cápsula aqui. E aqui. Beleza. Então, ali, ó. Se eu tirar aqui o Sprite, a cápsula ficou ali. Show de bola. Vou arrastar aqui pro meio. E agora eu vou colocar aqui, ó. Um Static Body. Que vai ser o nosso chão. Static Body. Vou renomear aqui para Ground. Vou colocar aqui um Collision Shape. Vou renomear aqui apenas para Collision. E aqui eu vou colocar um Sprite também. Troquei o teclado. Porque ele estava fazendo bastante barulho. E esse aqui é mais silencioso. Aqui eu vou colocar esse Quad aqui. Bem pequenininho mesmo. Vou aumentar assim. A colisão aqui eu vou colocar um retângulo. E eu vou aumentar aqui. Beleza. Vou jogar esse Ground aqui para baixo. Show de bola. Assim tá bom. E esse Ground vai ser só isso. E eu vou criar aqui, ó. Um Script para esse Player. Beleza? Esse Script aqui eu vou pegar do Static Body, né. O movimento básico para ficar mais rápido aqui. Eu vou criar aqui um Player Flyer. Player Fly. Pode ser. Deixa eu ver como é que eu botei lá. Não. Eu vou criar aqui, ó. Um Fly. Que vai ser tudo referente a Flyer aqui. Aqui eu vou pegar aqui o Script, né. E eu vou dar o nome de Player. Player Fly. Beleza. Vou dar um Create. Então aqui. A única coisa que eu vou alterar aqui vai ser a força do pulo. Eu vou colocar aqui 600, beleza. Se eu der um Play. Ele vai pedir para salvar. Eu vou salvar aqui dentro. Vou salvar em Scenes. E eu vou salvar com o Flyer World mesmo. Então aqui. Ele anda para um lado e para o outro. Se eu apertar o espaço, ele pula, beleza. Se eu apertar de novo, nada acontece, né. A gente vai fazer aqui o sisteminha agora dele voar, beleza. Então vamos lá. Eu vou tirar aqui esses comentários para ficar mais limpo aqui, né. O nosso código. Deixa eu tirar aqui. Tirar aqui. Beleza. Então a primeira coisa aqui. Vocês perceberam lá. Que ele tem dois tipos de gravidade. Tem a gravidade normal. E tem a gravidade que ele voa, beleza. Então essa aqui eu vou renomear para Gravity Normal. Normal. Aqui eu vou colocar até como Float. Porque na verdade. Apesar que ela é uma inteira, né. Essa gravidade aqui. Ela é 980, se eu não me engano. Vou criar uma variável aqui de Gravity. Que vai ser a nossa gravidade Flying. Flying. Beleza. E vai ser um float. E ela vai receber 10 apenas. Poderia ser um inteiro também. Mas eu vou botar aqui float. E vou criar aqui uma variável de Gravity. Essa aqui vai ser como se fosse a nossa gravidade corrente. Nossa gravidade atual. Então aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou falar que a nossa gravidade. Nossa Gravity. Ela vai receber a nossa gravidade normal. Se. Eu vou criar aqui também, ó. Uma booleana. É. Uma booleana se ele está voando. Então. Var. Flying. Do tipo Bull. Então se ele não está voando, né. Então se ele não estiver voando aqui. Beleza. Se não. Ele vai receber ali a nossa Gravity Flying. Então. Show de bola. Então se ele não está voando. Ele vai receber ali a gravidade normal. Então se a gente der um play aqui. Não vai mudar nada. Vai continuar aqui a mesma coisa. Beleza. Show de bola. E agora a gente vai fazer aqui a mecânica dele poder voar de fato. Então para facilitar aqui a nossa vida. Quando a gente. Aqui, ó. Ele pula quando a gente aperta o pulo. E ele está no chão. Então eu vou mudar aqui um pouquinho. Se apertar o pulo. Beleza. Ele vai fazer o que? Aí eu vou fazer uma outra verificação. Se. Ele estiver no chão. Aí. Eu vou falar o que? Se ele está no chão. Significa que ele não está voando. Então eu vou falar aqui que o nosso Fly. Vai receber falso. Posso até colocar aqui em cima. Então se ele. Se ele estiver no chão. O Fly vai receber falso. E ele vai realmente aplicar a nossa força. Por enquanto nada mudou aqui também. E agora eu vou fazer aqui. Realmente. Opa. Voltei aqui. Então vamos lá. Então aqui é. Se ele estiver no chão. O Fly. Vai ser falso. Ele vai aplicar o nosso pulo. Ou se. Ou Elif. Se ele não estiver no chão. Ison Floor. Se ele não estiver no chão. Pode acontecer duas coisas. Ele está voando. Ou ele não está voando. Isso no alto. Porque ele pode estar com a gravidade. Mais leve. A gravidade 10. Ou pode estar com a gravidade normal. Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer uma outra verificação. Então se ele estiver voando ali. Se Fly. A gente vai falar que Fly. Vai receber. Falso. Beleza? E se ele não estiver voando. Dá um Else. Eu vou falar que Fly. Vai receber. True. Beleza? Pura? Deu para entender aqui? Ou ficou confuso? Então se eu apertar o espaço. E estiver no chão. Aqui não vai mudar nada. Então ele vai falar que o Fly é falso. E vai aplicar o pulo. Mas se ele estiver no alto. Ele não vai estar no chão. Então ele vai cair aqui. Então se a gravidade aqui. For a gravidade de voar. Então ele vai falar que Fly. Vai receber falso. Se for o contrário. Ou seja. Se ele não está voando. Se for anormal ainda. Ele vai falar que Fly. Vai receber true. E vai trocar essa gravidade aqui. Sendo que aqui. Se eu der um play. Vai ter um pequeno. Não é bem bugzinho. Isso vai depender de como você quer o jogo. Então se eu apertar o espaço. Se eu apertar de novo. Ele desce. Mas ele não desce tão lento. Por causa de que? E também. Se ele estiver subindo. E eu apertar o espaço de novo. Ele vai embora. Se eu apertar de novo. Ele cai. Isso porque. A força da gravidade. Aqui a gente não está zerando a gravidade. Para ele poder subir e parar. A gente pode colocar. Isso vai depender de como você quer o jogo. A gente pode falar aqui. Que a Velocity. Ponto Y. Vai receber zero. Então ele vai parar ali a gravidade. Nossa. Está muito quente aqui. Ele vai parar ali a gravidade. E depois que parar a gravidade. Sim. Ele vai colocar ali o Fly True. Então vamos lá. Vamos dar um play aqui. Então está aqui. Se eu pular e apertar. Agora ele para. Se eu apertar de novo. Agora até subindo. Se eu apertar ele zera. A velocidade. Se eu apertar de novo. Ele cai. Eu acho que é isso. Beleza. Só que aqui. Se ele estiver caindo. Eu ficar apertando. Ele vai dando aquele pause. Se caso você não quer que isso aconteça. Você quer que ele faça apenas isso. Se eu apertar de novo. E ficar apertando. Ele não fique mais flutuando. É a mesma coisa. A gente fazer aquele pulo duplo. Eu tenho um vídeo aqui no canal. Eu vou deixar o card aqui em cima. Então se você quiser ver como fazer isso. É só você olhar lá. O pulo duplo. E aplicar aqui também. Nesse Fly. Então vai ser a mesma coisa. Vai colocar um contador ali. E se apertar. E você vai ver quantas vezes. Ele vai poder voar ali. Ficar levitando. Se for uma vez só. Você vai colocar aqui. A contador igual a 1. É só você olhar o vídeo aqui em cima. Beleza. Se tiver alguma dúvida. Comenta lá. No Discord. Que eu tento tirar essas dúvidas para vocês. Mas aqui eu acho que é bem isso. Então aperta. Ele pula. Se apertar de novo. Ele voa. E se apertar de novo. Volta a gravidade normal aí. E se pular e não apertar nada. A gravidade fica padrão. Beleza. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou aí. Comenta. Vê se é isso mesmo. Vê se isso vai ajudar vocês a desenvolver algum outro projeto. Beleza. Se ajudou aí. Comenta. Eu quero saber. E no mais é isso. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Fui.